Oi gente, aqui é a Pan e hoje eu tô aqui pra falar de uma das coisas que já faz um tempo que eu falo pra vocês, mas eu não tinha feito nenhum vídeo específico, que é um dos assuntos que mais me interessam ultimamente, histórias de mulheres reais. Já faz alguns anos em que eu passei a ficar sedenta pela história de mulheres, sabe? Ver experiências diferentes, ser inspirada e também ser informada por essas mulheres, entender coisas que são fora do meu círculo, fora da minha vivência e é realmente uma categoria, um gênero, de coisas que me encantam, assim, me encantam e eu faço questão de sempre trazer pras minhas listas de leituras pra também transmitir pra vocês essas histórias de alguma forma. Eu acho que eu tinha um pouco de preconceito quando eu era mais nova com biografias, num geral, eu achava que seria uma coisa muito chata, complexa, com muitas datas, com muita coisa mais chata, assim, sabe? Mas quando eu encontrei esses livros que eram histórias de mulheres, às vezes escritas pelas próprias mulheres, né, se transformando em livros autobiográficos, livros de memórias com um recorte específico sobre a vida dessas mulheres ou então de jornalista que entrevista mulheres por um tema específico, eu acabei encontrando várias histórias, coisas assim, incríveis e que grande parte dos livros que eu leio, inclusive, tem esse aspecto de ser uma autobiografia, um livro de memórias, grande parte desses livros eu dou nota máxima, assim, porque é uma experiência riquíssima e que se você ainda não entrou nesse tipo de livro, se você não começou a ler esse tipo de livro, principalmente se você for mulher, assim, gente, é claro que biografia tem, né, de diversas pessoas famosas ou não famosas, enfim, mas é que eu defendo muito a história de mulheres, né, que mulheres contem o seu ponto de vista, pelo que passaram, porque eu acho que a gente é muito silenciada em diversos aspectos, às vezes muitos pontos históricos, por exemplo, não é dada a voz das mulheres, como essas mulheres participaram disso ou ficaram atrás da sombra de um homem, então eu sempre vou divulgar mais esses livros, até porque é o que eu leio mais, apesar de também gostar de saber a experiência de homens em suas respectivas áreas ou alguma história de inspiração que eles passaram, mas eu prefiro de mulheres, então hoje eu vou indicar 10 livros de mulheres reais aqui, inclusive um deles eu já li esse ano, que foi o que me inspirou a trazer essa temática aqui no canal, que fazia um tempo que eu estava ensaiando para trazer e não trazia. Eu gosto de histórias de mulheres reais, gente, tanto de livros de memórias e autobiografia, quanto, sei lá, inspiradas em mulheres reais, né, e é mais para ficção, assim, mas hoje eu vou trazer só os que são autobiografia ou memórias e, enfim, coisas, só vida real, não tem ficção. Então eu vou começar pelo último livro que eu li, que foi o Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Gente, quando eu li esse título pela primeira vez, eu fiquei um pouco assustada. Eu conheci a Janet justamente pelo Icarly, né, porque ela foi a atriz que interpretou a Sam. Eu conheci a ela de lá, então eu nunca soube nada da vida dela. E quando começaram a falar desse livro, eu falei assim, meu Deus, mas como é que ela vai ter coragem de falar isso tudo, assim, né? E, gente, eu já fiquei assustadíssima antes de ler, mas super curiosa, imagina, né, olha o título desse livro. Mas quando a gente lê e percebe que ela realmente teve coragem, porque ela se abre de uma forma assustadora, assim, em detalhes, em nomear pessoas, em falar sobre pessoas influentes e sobre coisas que a gente sabe uma coisa ou outra, mas não, ela deu nome aos bois do que acontece, o que não acontece. Ela dá muitos detalhes, ela foi muito corajosa de expor a vulnerabilidade dela, o que aconteceu com ela, de como ela sofreu esses abusos cometidos pela mãe. Abuso de tudo quanto é tipo, gente, abuso emocional, abuso físico, abuso psicológico, de todas as formas. Então, ela vai contar pra gente como desde criança ela não queria ser atriz, ela acabou se tornando atriz por causa da mãe dela, que era um sonho antigo da mãe dela, então ela acabou indo ali logo bem jovenzinha. E ela nunca gostou de ser atriz, nunca gostou de estar exposta dessa forma, mas a mãe dela insistia. E não só isso, como o desenvolvimento do transtorno alimentar dela teve participação... Teve participação não, teve praticamente a mãe dela mandou ela fazer isso, ela explicou tudo o que ela deveria fazer, ela desenvolveu o transtorno alimentar dela por causa da mãe, e depois isso foi se reverberando, foi ficando cada vez mais complexo, e até ela conseguir entender o que estava acontecendo, e como o que a mãe dela fazia era errado, demorou anos e anos, e isso impactou em diversos relacionamentos que ela teve, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos com todas as outras pessoas, porque a mãe dela tinha essa coisa de tipo, ó, é eu e você, eu e você, eu e você. Então, qualquer ligação que ela tivesse com outra pessoa, era proibido pela mãe dela, ou de alguma forma cortado pela mãe, assim, sofria uma influência da mãe dela. Então é bem complexa essa história, é bem triste, tem muitos gatilhos, muitos gatilhos mesmo, mas é uma história corajosa. E daí depois, eu terminei de ler o livro, e eu fui analisar a capa. Gente, quando eu me dei conta desta capa, o que era esta capa, eu fiquei, meu Deus, ela não só teve coragem de contar tudo isso ao longo do livro, como ela ainda fez essa capa, e eu pensei, cara, o que será que aconteceu com a família, assim, como será que foi, enfim, é uma história bem, bem complexa. Mas eu coloquei ele como um primeiro, gente, olhem os gatilhos, por favor. Mas é porque eu acho que, pra quem tem interesse em começar a ler um livro desse tipo, pode ser um bom começo, assim, não é uma biografia com tantos dados específicos, de datas e tal, é algo que a gente vai crescendo, parece uma personagem, as coisas são tão absurdas, às vezes, que nem parece que é uma pessoa real que estava passando por aquilo. Eu acho que se a gente encontrasse isso num livro, a gente ia pensar, meu Deus, isso é muito verossímil, até parece que isso ia acontecer com só uma pessoa, pois é. Em Busca de Mim, da Viola Davis, também foi um livro que eu li recentemente, tipo, no mês passado, e se tornou um das minhas grandes recomendações de livros de memórias, livros de autobiografia. A Viola Davis já era uma atriz que eu admirava muito, 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 adoro os personagens dela, e conhecer a história dela, tipo, desde a infância, e ver a força que ela teve, tudo que ela teve que passar, e de onde ela tirou garra, pra chegar onde ela chegou, né, porque ela é uma dessas atrizes que abre espaço pra outras atrizes negras terem papéis diferenciados, terem papéis que vão além do que já era colocado para as personagens negras. Então, é uma história muito forte, muito potente, mas também é uma história que nem parece que você tá lendo em livro de biografia de tão bem contada que é. É uma história que te emociona, vai e volta no tempo, você fica ali, imersa naquela história mesmo, mesmo torcendo pra que algo seja diferente do que ela tá ali, principalmente na infância, né, porque eu não conhecia essa parte da vida dela. É um livrão e que eu recomendo pra todo mundo, com certeza. A Menina da Montanha é um livro que eu já venho recomendando faz um tempo aqui no canal, desde que eu li, e... Cara, esse livro não é sobre uma celebridade, então o destaque vai ser a história de superação da Tara, né? E o que que acontece? Ela foi criada numa família negacionista, então até a adolescência dela, ela nunca tinha pisado numa escola, ela não podia ter assistência médica no hospital, nada que envolvesse serviço do governo ou algo do tipo, ela nunca teve esse acesso porque os pais não acreditavam. E tinham várias teorias aí da conspiração envolvendo o envolvimento do Estado na vida da população e no que eles oferecem, é sempre com desconfiança. Então ela só foi ter acesso aos estudos ali por 17 anos, 16, 17 anos, e mesmo assim, ela conseguiu se formar em Cambridge. O mais louco, assim, dessa história é ver como a educação é fundamental. O acesso à educação é fundamental pra que tu consiga se libertar. A gente percebe ali como ela enxergava as coisas enquanto a influência era só dos pais. Quando ela foi pro mundo, quando ela entendeu as coisas por ela mesma, ela, de fato, viveu a liberdade e soube o que era poder de escolha. É claro que isso é uma história muito triste também, envolve violência, envolve diversas questões, assim, e questões familiares, porque ela teve que enfrentar a família dela, né? Mas, ao mesmo tempo, nos dá essa... Eu li antes da... Eu li no meio da pandemia, alguma coisa assim. Então, não tem como não ter feito paralelos com coisas que a gente viu até agora, sabe? E a gente pensa, meu Deus, como é que essas pessoas acreditam nisso? E, de fato, acreditam. E isso influencia diversas vidas, sabe? Porque as pessoas estão correndo risco, de verdade. É uma história emocionante, emocionante principalmente pra valorizar o conhecimento, a educação. E quando a gente tem acesso à informação, a gente sabe escolher. A gente tem mais ferramentas pra escolher. Incrível essa história. Outro livro que eu também li aí faz uns dois anos é Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. Esse livro não é bem uma biografia, nem nada. Tem um quê de autoajuda, mas não é um autoajuda. Porque esse livro vai falar sobre essa história dessa terapeuta, dessa psicóloga. Que ela chegou em determinado momento da vida em que ela precisou de assistência terapêutica. Então, é uma mistura dessas duas visões dela de como ela é atuando como psicóloga de outras pessoas. Então, tem alguns casos que ela conta pra gente. E como é ela se percebendo como alguém que precisa de ajuda também. Pra quem tem medo de terapia, pra quem tem vários receios em relação à terapia, Essa é uma história incrível. Foi o meu favorito de 2021. Agora não é se foi 2020 ou 2020, não. 2020 foi Flores pra Algenon. 2021 foi Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. Fantástico, fantástico esse livro. Quinto livro ali no ano passado foi Eu Tenho Um Nome. Eu já tô falando desse livro faz um tempo aí. Passei a falar no Instagram e tal. Gente, que livro. Mas assim, esse é um livro que... Eu não considero que é muito pra iniciantes desse gênero, tá? De gênero, de biografia, de livro de memória. Porque é um livro bem denso. Muito denso. Cheio de informações, datas, palavras complexas. Porque é um livro que vai envolver a justiça, né? Porque essa é a história da Tia Nell Miller. Uma garota que sofreu violência sexual dentro do campus da universidade. Quando ela denunciou, partiu por investigação, foi a julgamento. Ela teve que ver o seu agressor ser condenado a apenas seis meses de prisão. Porque o juiz diz que se ele condenasse ele a mais meses, ele ia destruir a vida do rapaz. Sim, isso mesmo. Não se importando com a vida da vítima, que teve que passar por um processo de muitos meses de julgamento. Em que ela teve que viver sob anonimato. E precisou ver diversas pessoas falarem sobre ela, sem de fato conhecê-la. Então, ela tomou coragem para escrever esse livro, depois que ela divulgou uma declaração contando sobre o que ela sofreu. E essa declaração acabou viralizando no mundo inteiro. Várias mulheres se sentiram encorajadas com o depoimento dela, de denunciarem os seus agressores. Então, ela percebeu que ela tinha voz, sim. E que era importante que ela contasse de verdade a história dela, assumindo o seu nome, né? Assumindo o seu rosto, para as pessoas saberem quem ela é. Com a divulgação desse caso, houve mudança na lei do estupro na Califórnia. O juiz foi demitido. Então, diversas coisas aconteceram para que a realidade de diversas mulheres que sofrem violência física, sexual, psicológica, sejam atendidas, de alguma forma, né? Sejam vistas, né? Então, é um livro importantíssimo, cheio de gatilhos. É de ficar revoltada e é realmente uma leitura mais densa. Mas, incrível. Sexto livro é um dos primeiros livros dessa lista que eu li, Eu Sou Malala. Malala, gente, eu lembro até hoje de quando eu li. Eu acho que foi o que me deu essa vontade de ler mais livros sobre mulheres reais. Porque eu conhecia a história da Malala antes de ler o livro. Mas não com todo o sentimento envolvido, sabe? A gente sabia que era essa garota que tinha sofrido um atentado do Talibã, depois de ela lutar pelo direito das mulheres estudarem, né? Mas a gente conhecia meio assim, quando eu li a história dela, de como foi a infância, como ela enxergava a educação, como foi a proibição, né? De mulheres terem acesso ao ensino e como ela lutou por isso, como ela foi a voz dessas mulheres. E depois do que ela sofreu, pelo que ela passou e como isso continua até hoje, ela lutando pelo direito das mulheres estudarem. E na época eu pensei assim, cara, a gente tem acesso a algo que é tão difícil para elas e é imprescindível porque a gente vê a importância que a educação, né? Mais uma vez, tem na vida das mulheres para dar poder de escolha. E elas saberem do que elas são capazes, de entenderem como é o mundo, o que elas podem escolher, ficar ou não ficar. Então, foi uma história incrível. Eu lembro que eu vi o documentário, enfim. É muito, muito boa essa história, gente. Também é um livro mais denso, mas que vale a pena a leitura. Tem diversas versões, assim, tem o livro oficial, depois tem para jovens, para crianças, se eu não me engano. Então, tem diversas versões e vale muito a pena conhecer a história da Malala. Sétimo livro é Na Casa dos Sonhos, que eu também li no ano passado. Esse livro vai contar a história da própria autora quando ela passou por um relacionamento abusivo. Pode ser que, ah, ela passou por um relacionamento abusivo. Só que ela quis fazer a questão de contar essa história porque pouco se fala sobre relacionamento abusivo entre duas mulheres. Porque pouco se fala sobre isso, não sabe como funciona. E ela resolveu contar a história dela de como foi entrar nesse relacionamento, como foi estar nesse relacionamento e, enfim, se libertar. É uma história bem difícil, principalmente para as pessoas que já passaram por uma situação de relacionamento abusivo. É um livro potente. É um livro muito, muito, muito potente. Eu fiz um vídeo aqui, eu não sei se... Eu acho que eu fiz um vlog de leitura sobre ele. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Oitavo livro foi um que eu já li faz um tempo também. É um livro mais denso porque ele traz muitos dados, mas é muito, muito, muito legal, que é o Minha História da Michelle Obama. Gente, esse livro para mim foi um destaque porque, assim, o Obama foi sempre aquela figura, aquele grande ícone e tal. E a gente conhecia a Michelle e sabia que ela estava ao seu lado, mas a gente não percebe o que é ser essa mulher ao lado de um homem que é super visto, que é super respeitado, que é ouvido. Então, como foi para ela deixar uma carreira de sucesso, que ela batalhou muito, muito, muito para conseguir, para ser a primeira dama dos Estados Unidos, acreditar na carreira do marido. E como é complexo para a mulher, mas é esperado que a mulher faça isso, sabe? Mas não foi fácil para ela chegar nessa conclusão, chegar nesse momento. Tanto é que depois que ele saiu da presidência dos Estados Unidos, ela também quis conquistar o seu espaço no seu trabalho e tudo mais. Ela nunca foi uma primeira dama silenciada, ela sempre teve participação, mas ela teve esse momento de, beleza, você quer seguir essa carreira, você quer fazer isso, eu vou te apoiar, mas depois eu também quero ser reconhecida, quero fazer meu trabalho e também quero ter esse espaço e esse apoio. Então, o livro traz esses sentimentos dela de como é ser essa mulher, ver os diversos momentos em que ela não era vista e não tinha o mesmo tempo que ele para se dedicar aos projetos dela, por exemplo, até que eles conversaram sobre isso, tem conversas difíceis que eles precisaram passar. Muito legal, muito, muito, muito legal esse livro, recomendo pra caramba. Nono livro, o Diário de Anne Frank. Não tem como, essa é uma das histórias de mulheres mais famosas do mundo, mais importantes do mundo, o Diário de Anne Frank, que conta esse momento dela, como foi essa evolução de ter, você tá vivendo a sua vida normalmente, precisar ficar escondida e depois passar por um campo de concentração. Então, assim, é triste, é triste porque a gente já sabe como termina. É um sentimento terrível, assim, de injustiça com a humanidade, como que a humanidade foi capaz de fazer isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, pensando hoje, a gente sabe que o grupo de pessoas ser manipulado e acreditar nessa verdade em que, depois que a gente olha em retrospecto, simplesmente é aterradora de como o ser humano pode chegar a esse ponto, sabe? Mas essa não é só uma história sobre o Holocausto, não é só uma história sobre o nazismo, mas também é uma história de o que era ser uma adolescente nesse período, porque ela tinha seus próprios desejos, suas próprias frustrações, seus próprios momentos de reflexão sobre o que era ser uma adolescente. Então, ela não pensava só sobre o que estava acontecendo lá fora, mas também sobre o que estava acontecendo dentro dela. Então, é um livro bem complexo, com muitas camadas, e é uma visão que a gente pensa assim, cara, era o futuro de uma garota que tinha toda a vida pela frente, sabe? Então, nossa, se você não leu, leia. E o décimo livro que eu vou recomendar no vídeo de hoje é Três Mulheres. Esse foi o primeiro livro do Clube dos Favoritos da PAN. Não é um livro autobiográfico, não é um livro de memórias escritas por essas mulheres que estão no livro, mas sim por uma jornalista. Pela Lisa Tadeu, vou tomar um pouco de água, gente, porque eu estou falando pra caramba. Mas essas histórias foram escolhidas por um assunto em comum, que a Lisa Tadeu quis abordar o desejo feminino. Não só o desejo sexual, mas o desejo em si. O que é a mulher ter a escolha de desejar, e como as necessidades da mulher, muitas vezes, são criadas desde pequena, sabe? Como, se você é mulher, você vai ter esse desejo, você vai ter essas necessidades, e várias histórias são contadas, digamos assim, pra que você precise de coisas específicas, ou da atenção de um homem, ou você só vai ser valorizada se esse homem prestar atenção em ti, se você tiver esse reconhecimento, enquanto vai muito além. E, ao mesmo tempo, você não pode desejar outras coisas, porque você vai ser extremamente julgada. Então, o livro conta a história de três mulheres, uma que vem de uma família que tem diversos traumas envolvendo, e ela acaba se envolvendo com o professor da escola, então, vai dar toda uma polêmica em relação a isso, principalmente quando ela resolve denunciar. A outra que vem de uma violência que ela sofreu quando era mais nova, e depois ela entrou num casamento em que o marido não a deseja, e ela se sente muito mal por isso, então, por isso, ela vai procurar, de outras formas, essa aprovação masculina. E a terceira história é dessa mulher que se envolveu num casamento em que ela é colocada em situações em que ela não gostaria de estar, até que ela se envolve com outra pessoa que é colocada dentro desse relacionamento dela, e acaba recebendo a culpa pela traição dessa pessoa, sendo que nem foi ideia dela, a princípio, fazer isso. Então, e ela aprendeu que ela precisa performar na vida dela para que as pessoas se sintam bem, sendo que ela não está reconhecendo os próprios desejos dela. Então, é um livro bem complexo, cheio de gatilhos também, bem intenso, mas que eu recomendo muito a leitura. Enfim, gente, foram dez livros que eu indiquei para vocês, espero que vocês aproveitem algum deles, pelo menos, e depois me contem se vocês curtiram essas histórias. Lembrem-se de pesquisar os gatilhos, porque todas têm algum nível de gatilho nesse sentido, não são histórias leves, são histórias de mulheres reais, que passaram por coisas que talvez a gente não tenha conhecimento, e talvez nunca tome conhecimento de como é passar por essas situações. Então, espero que vocês aproveitem a leitura, um beijo, tchau!